O Bande Entrevista de hoje conversa com o presidente da Compagás, Luciano Pisato. Presidente, como foi o crescimento da Compagás nesses últimos anos? A estratégia adotada pelo senhor deu certo? Olha, nós tínhamos até uma expectativa maior, mas uma meta. A meta era de atingirmos um faturamento maior, aumentar a nossa margem de lucro, ou pelo menos o volume total do lucro, e também gerar alguns mercados que não eram bem nossos, começando com o mercado térmico, porque durante mais de nove anos a termoelétrica de Araucária foi operada diretamente pela Petrobras. E a gente conseguiu, em uma união da Coppel com a Compagás, e com a posição muito forte do governo do Estado, a gente conseguiu reassumir a operação dessa termoelétrica, o que mudou muito o perfil da Compagás e também ajudou todo o nosso sistema. Então, dessa forma, a gente teve uma Compagás antes desse governo, durante um longo período, com um faturamento entre 250, 280 milhões de reais por ano, e este ano nós deveremos faturar em torno de 2,4, 2,5 bilhões de reais. Isso é quase dez vezes o faturamento, o aumento de faturamento, em três anos e meio, quatro anos. Já é um resultado extremamente significativo, acho que poucas empresas no país, no mundo, tiveram um crescimento tão grande. E o ano que vem, com a entrada de alguns contratos que já estão previstos, como a Ultra Fértil e outros, nós conseguiremos manter esse nível de faturamento e mais. E se a Compagás conseguir se integrar no sistema que vai ser produzido com a Paranagás, é possível que a Compagás, com mais quatro anos, atinja um patamar aí que a coloque entre, talvez, as cinco maiores empresas do estado do Paraná. Hoje a gente já deve estar entre as dez maiores, excluindo cooperativas, né? E vai ser um crescimento grande. Há três anos atrás, quatro anos atrás, nós estávamos entre as 60 maiores empresas. e pulamos agora para um patamar bem maior. Esse crescimento também não é só de faturamento, mas sim de metas de distribuição. Maior rede de distribuição, crescimento do número de clientes. Nós pulamos de nove a dez mil clientes para vinte e um mil clientes. Também construímos obras de maior distância. Estamos fazendo obras aí de 60, 70 quilômetros, 80 quilômetros, que não era um hábito nosso. Ano que vem pretendemos fazer Lapa, como eu falei, São Mateus. Será uma obra aí de uns 110 quilômetros, mais ou menos. Guarapuava, 250 quilômetros. Então, a Compagaz mudou de perfil, deixou de ser uma empresa menor, tímida, para ser uma empresa bem ousada e que avança rapidamente com as suas metas, mas não de maneira irresponsável. Sempre tomando cuidado, observando seus indicadores, mantendo os níveis de rentabilidade estabelecidos na sua meta. Ou seja, uma empresa de economia mista, com uma visão empresarial muito forte, mas sempre com o equilíbrio, como eu já disse, da responsabilidade social. No último bloco, ficou a questão pendente sobre a questão de exploração do potencial com relação ao gás aqui no Paraná. E nessa resposta, o senhor acabou de citar a questão da Paraná Gás. A Paraná Gás, que está sendo constituída também para fazer essa exploração. Eu queria que o senhor explicasse como isso vai acontecer. Bom, o Paraná tem uma dificuldade porque durante mais de 20 anos nós já sabemos que temos gás no Paraná. A Petropaulo furou o nosso estado aqui há duas décadas, ou mais duas décadas e meia atrás. Mas, presidente, desculpe interrompê-lo, mas o senhor está dizendo que o gás já existia aqui no Paraná, a gente já sabia há mais de 20 anos. E a gente está falando durante todo o período dessa entrevista sobre os benefícios do gás na atração de investimentos, na questão de botar o Paraná num estágio mais competitivo. Por que a gente não explorou, então, esse recurso antes? Bom, esse é um fato meio incompreensível, porque nós temos, por exemplo, o Poço de Pitanga e o Poço de Mato Rico pronto, só funcionar com alguns detalhes técnicos e estão lacrados há 20 anos. Por quê? E por interesses da operadora, por interesses políticos, a Petrobras, que é dona desses poços, era dona desses poços. E o que nós fizemos como Compagás? Primeiro pedimos para usar o gás, recebemos um não, incompreensível. E com esse não, nós começamos a exigir da Agência Nacional do Petróleo que tomasse uma medida. E a Agência Nacional do Petróleo fez com que a Petrobras devolvesse esses poços para a Agência Nacional do Petróleo, que fez o leilão do ano passado. Entre esses grandes blocos leiloados está Mato Rico, que agora é de propriedade da Paranagás. Então, a gente sabe que ali tem gás e nós vamos poder explorar já a curtíssimo prazo. Outra situação que nós não entendemos é que ficou assim na linha reta de divisa do bloco um dentinho, e deixou de fora o poço já conhecido de Pitanga. Mas a Agência Nacional do Petróleo está fazendo uma consulta de interessados e deve leiloar em curtíssimo prazo. Com isso, nós vamos começar a fazer pesquisa e desenvolver projetos, desenvolver os programas de estudo ambiental, todos os cuidados necessários para começar a produzir. Mas realmente é incompreensível como que duas décadas um potencial desse ficou lacrado e fechado, especialmente numa região extremamente pobre em termos de desenvolvimento econômico, de IDH, do Estado. E tinha lá uma riqueza que... O Paraná tem um problema sempre com o desenvolvimento e interesses do governo federal que não nos ajudam muito, né? E isso é lamentável. O senhor diria que isso prejudicou o desenvolvimento do Estado e também daquela região? Sem dúvida. Especialmente daquela região. Porque se nós não podemos ou tínhamos dificuldade para justificar a construção de um imenso gasoduto até lá, não haveria razão para não pegar o gás que está ali e fazer uma zona de desenvolvimento no entorno, ou atender Guarapuava, que está pertinho. Então, impediu e muito. Nós não temos esse projeto. Agora, a posição do Paraná de criar uma empresa para produção e exploração é algo maravilhoso, porque o gás no mundo está representando uma revolução não só econômica, social e estratégica. E os Estados Unidos hoje são o exemplo dessa revolução. Quer dizer, existe uma mudança de matriz energética que vem desde a América do Norte e começa a ser também difundida para outros países? É o nosso caso aqui? Seria isso? Sem dúvida. Se você for olhar os estudos, a era dos combustíveis líquidos, petróleo, etc., começa a decair, não por falta do combustível, mas é porque outros combustíveis, outros energéticos e outro tipo de energia começou a surgir, que são as energias gasosas. Então, é o gás metano e lá no futuro, daqui a uns 50 anos, será o hidrogênio. Então, nós estamos nessa transição. Os Estados Unidos, quando descobriram, há alguns anos atrás, mais ou menos 5 anos atrás, uma tecnologia para explorar o chamado gás de xisto, eles mudaram a política energética do mundo. Porque hoje, em vez de serem dependentes da importação de petróleo, eles são exportadores de gás. E se o Brasil consome em torno de 80 milhões de metros cúbicos dia, com tudo funcionando, eles consomem 2 bilhões de metros cúbicos de gás nos Estados Unidos por dia. Então, é uma escala extraordinária. Essa mudança é tão grande, Fabrício, que as pessoas não notaram algumas coisas. Por exemplo, os Estados Unidos passaram a defender o aquecimento global, que eles não aceitavam assinar. Por quê? Porque agora... Está atrás na Agenda 21. Isso. Mas é porque agora eles têm energia limpa. Eles desligaram as térmicas sujas dele a gás, desculpe, a carvão, e ligaram a gás. Então, agora o discurso mudou. Eles querem que os outros melhorem também. Bem, os Estados Unidos não estão mais interferindo no Oriente Médio. A guerra da Síria correu normalmente, ninguém viu a invasão americana, porque os americanos não estão ligando mais para o petróleo. O petróleo não é mais um problema estratégico. Eles precisam, o mundo precisa, não é bem como estou colocando, mas não é tão relevante. Os Estados Unidos vão ter uma intervenção agora no Iraque, porque lá é um problema de uma possível generalização radical. Tem a questão também ligada ao terrorismo e tudo mais. Mas não é focado no petróleo. Então, essa mudança da energia, inclusive caminhões a gás, aviões a gás nos Estados Unidos, navio a gás nos Estados Unidos, trens a gás nos Estados Unidos, é algo que a gente não está notando muito, mas virá para cá. Pegando esse panorama todo, e nós temos um minuto e meio ainda para o termo do nosso programa, toda essa condição que a gente veio falando até aqui, coloca o Paraná numa posição de vanguarda com relação ao Brasil no que diz respeito a essa matriz energética? Com a visão do atual governo e com o estímulo que foi dado à Compagás e também com a possibilidade de integração, a Compagás tem que trabalhar integrada com a Paraná Gás. O Paraná pode dar um salto de desenvolvimento de uma nova onda, que é a onda da energia. Nós já tivemos a onda da agricultura no nosso Estado e outras, mas a onda da energia baseada no gás pode ser a próxima fronteira de transformação do nosso Estado. integrando um possível porto, integrando a rede que já existe e integrando o desenvolvimento dos novos postos de produção convencional no início e depois de muitos e muitos estudos e de pesquisa podemos ir para as grandes reservas que nós temos também de gás de xisto. Mas não é isso que será feito no momento, ninguém precisa ficar polêmico em relação a esse tema. Então, Paraná está em uma nova fronteira que foi visualizada para o atual governo e que deu força para que isso acontecesse. Presidente, agradeço a sua participação conosco aqui no Banho de Entrevista. Agradeço a você também que assistiu ao nosso programa, ou a pelo menos um pedacinho dele. Até o próximo Banho de Entrevista. Banho de Entrevista Banho de Entrevista Obrigado.